que loucura que ridícula tá o ponto não entendi o conceito esses viados estão falando de mim logo eu a bruxa da zoroeste comandando todas as facções daqui ei ei viado tá falando de mim fala na minha cara fala na minha cara com você com essa roupinha de carnaval quer falar da minha vocês vão ver vocês tão perto de por não esperar zum zum trá trá rebolêixo no ar quatro costosos vão transformar com pó de purpurina em sazão de feijão vão atrás das bichas estourar o mutau a o e e o o o o o Amigo, o que é aquilo? Como assim? O que está acontecendo?